Agora eu vou tomar um banho, lavar esse cabelo, falar que amanhã eu viajo, como é que viajo assim? Olha aqui, eu tava querendo esse brinquinho, ó, já há algum tempo, e aí o Josefino Fofo falou que ia me dar, te amo amor, ó gente, ele é muito perfeito, né, vou colocar na orelha pra mostrar pra vocês. Olha que lindinho, gente, ele é descrito, tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.